Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz e hoje nós vamos apreciar aqui um tuner muito legal eu que pensei que não ia ter mais um desse aqui num estado tão bom já tive vários aqui mas esse aqui tá muito lindo muito impecável mesmo né tá muito conservado equipamento a gente tá vendo a traseira dele aí é ele que é o polivox tp-300 né ele tem um gabinete aqui de chapa bonito todo perforado aqui né para fazer a respiração aí do aparelho perforado na lateral também parafusos cromados aqui desse lado vamos ver o outro aqui também perforado parafusos cromados ele tem antena de AM aqui com o adesivo original ainda né aqui desse lado já tô abrindo a antena aqui ele tem também a chave mudança de voltagem 110 220 volts fusível de proteção e o cabo de força eu vou mostrar para vocês cabo de força ainda original quem conhece a polivox sabe que esse cabinho é próprio da polivox né aí ó a gente vai ver do lado de cá conexões rca de saída de áudio né são as saídas aqui estéril e nós temos aqui as conexões de antena né aqui as duas de cima para fm essa daqui para m e aterramento né aqui você também pode utilizar uma uma antena de coaxial né você utilizando aqui nesses dois né nesses dois plugues também tá aí ó super conservado super bonito eu vou fazer as conexões vou virar a gente já volta para testar esse equipamento eu virei aqui o aparelho né nós vamos ver então que o aparelho tá muito bonito também pela parte da frente um clássico né vintage total ele vai ser feito aqui o vídeo dele né com caixas cl500 da cce eu vou mostrar outra aqui que tá desse lado tá caixas muito bacanas aí três vias e nós vamos também é fazer o vídeo com este polivox 1500s é ele que vai estar amplificando aqui o sinal né eu vou colocar aqui ó como vocês podem ver em auxiliar né conectei né conectei ele auxiliar então vamos dar uma olhadinha primeiro no gabinete pela parte da frente esse aparelho tem os acabamentos laterais em alumínio já vi alguns que não tem né tem dos dois lados aqui ó e forma toda uma armação aí né o painel né ficando uma coisa bem uniforme mesmo né vamos dar uma olhadinha aqui ó ele tem tp300 aqui ele tem a marca polivox e aqui ele tem fm am mpx filtro né o muting estereo mono e o power on a gente vai ligar ele aqui eu tô ligando aqui em am né ele já sinaliza aqui am tem os ponteirinhos né o ponteiro central das estações aqui em vermelhinho nós vamos buscar algumas estações só para ver se tá pegando alguma coisa aí e não tá pegando muita coisa não super rádio operando em am 1150 kHz aí 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 e aí é a m né gente pega alguma coisinha pegou aí três estações duas né é é bem difícil principalmente na região que eu estou aqui né eu vou baixar aqui vou mudar para a fm né para a gente poder caçar algumas estações aí aí tem implementado uma série de iniciativas em lá e penso depois se ele arruma um emprego amei a paz é diferente enquanto recebe instruções de chefes famosos os episódios do programa estão sendo disponibilizados na plataforma HBO Max Netflix News de volta juntos no mesmo foco no mesmo propósito mais unidade cristã ou pode acessar vista ou pode acessar olha tranquilamente ó parou 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 sabe quem ganhou você 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 ganhou não acredito é você gente procura a gente conversação e transe em trópico O show que vai ficar na história do rancho sertanejo Já deu pra ver que tá pegando bem legal, né? Bom, gente, tá aí, ó, né? Pegando bem, né? A gente vai vendo aí que ele sintoniza, acende luz de Stegra, acende FM, ponteirinho mexe, né? Então tá bem legal mesmo. E com isso eu vou encerrando aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, dá um joinha pra gente. Ou se inscreva no canal, compartilhe. A gente sempre trazendo equipamentos desse gênero pra nós vermos aqui juntinhos e registrarmos as belezas desses aparelhos vintage, modulares aí. Espero mesmo poder compartilhar outros com vocês. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, até lá.